... ... ... Sétima edição do programa Aé! AÊ mais um diálogo no programa. 7 mensagens de como se fosse um programa de rádio, só que não mais um negocinho do pré-hardcore. Cara meu화를 com os 300 a parede trocar de jogos. Eu até já te confundiu todo nessa história. Hoje nós vamos ter informações da semana Bruno vai falar sobre o Tony Hawk e hoje nós temos a BANDA- vérit maior. Notène, yeah Para com a sua foda, Ben. Quem tá aqui comigo hoje é o Dogão, dá oi, Dogão. E aí, gurizada, tudo tranquilo? Tudo tranquilo? E quem tá aqui é o Bruno Neve! Gostoso! 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 Chupar na face! Bonitinho! Vem aí pra mim! Toma no cu, Dogão! E tá, vamo lá que você, ó, não pode passar de 25 minutos pro programa. Vai, Dogão! Nossa, o negócio começa... Vai, Dogão! O negócio começa com tadinho, bonitinho. Cara, tu não apresentou nem os caras da Nox, cara, que tão aqui agora com a gente. Deixa pra... pra entrevista, quem sabe. Tá, tá todo mundo da banda, beleza, aqui depois a gente apresenta a galera. Então vamo... Sim. Sim, ok, beleza. A gente decide as coisas na hora, sem nenhuma... De nada, ficando pronta, hoje sem impressora pra imprimir. Tá, delícia isso aqui, né, cara. A pauta ficou pronta meia hora antes do programa começar, mas tá tranquilo. Seguinte, gurizada, começando então pelas informações aí. A primeira informação do dia, a banda Matanza divulgou na última sexta-feira... Deu sem voz. A capa do novo CD, Thunderdop, que terá 13 músicas. Essa pera aí, meu. É, esses aí mesmo. E já disponibilizaram uma faixa do novo álbum, chamada Guridun Jambore. Parece japonês, mas não é. Eu já escutei, é maravilhoso dança. Tu curte o Matanza? Oh, louco. Remédio demais. Eu tomo remédio demais. Deixa eu te falar um negócio que... Fala, meu, o que tu quiser, meu. Não tem nada a ver, mas eu quis botar na pauta porque assim, ó. Oh, louco. Como assim, cara? Tu deu informação? Claro que eu li informação, fui pesquisar na internet a informação. Sacha Gray. Sacha Gray. Quem conhece? É aquela do Lost, entendeu? É, ela... NADA VEI! NADA VEI! NADA VEI! Cara, essa passou longe do gol, velho. Sacha Gray. Passou contra! Tá ligado? O cara não conhece assim, mas ela é do Lost. É que eu sou do tempo da Bruna Ferraz, Vivi Fernandes. Todos conhecem, pois não conhecem. Então, cara, Sacha Gray é a atriz pornô que você aposentou com 22 anos. Gostosa pra caralho. Você aposentou com 22 anos? Sim, ela fez mais de 250. Com 22 anos. Ô, louco, essa daí não fechou as pernas, hein? Dezoito aos 22, pra soninho, cara. Trabalho. Trabalhou muito. Quem disse que começou no livro? Ah, voados que ela tinha. Deixa eu dar a informação aqui, mano. Caralho, essa doeu no ouvido, cara. É porque sempre tava usando o fone. Ela montou um grupo de música eletrônica instrumental. Muito da hora. Peraí, 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 peraí. É sexual music. Eu vou interromper. Música, eletrônica, instrumental. Isso aí, instrumental. Cara, o grupo é sexual music. Instrumental e experimental. Ah, ainda tá experimentando. Tá experimentando os instrumentos. E essa daí tem crédito. E essa tem crédito. Ela pode fazer o que ela quiser. Ela faz o que ela quer. Como é que é que tu falou aí? Ela é responsável de, no mínimo, uma 100. Uma 100 na minha vida. Mas eu preferi o clique. O clique era muito melhor. Mas tudo bem. Legal, gente. Peraí, a gente tá apresentando o programa. E o Wagner tá olhando pra dentro do estúdio, cara. Não perdi. Ele tá analisando o estúdio. Ah, e ele gosta de um cabo com um curso. É que eu tô aprendendo muito de acústica, sabe? É. Tá fazendo o curso, né, Wagner? Fazer o quê? Manda lá, termina a informação, velho. Ele não vai conseguir terminar nada, velho. É que eu tô lembrando aqui. Eu baixei o DVD dela e... Bah! Fazer o colegio. O cara já tá de pau duro, né? O que a gente quer falar? Tá. O nome do projeto é A Telecine e tem um link na descrição pra baixar um... Um EP, um negócio deles lá. O link do RedTube? Junto tem o link do RedTube. Só que falta não colocar o link do RedTube. É, né, Vi? Coloca assim, cara. Ah, pra quem gosta de música eletrônica, é muito legal. Eu gosto e é bom, cara. Vai ler, Bruno. Paradise Lost, cara. A banda inglesa de metal, Paradise Lost, lógico. Eles lançaram seu novo álbum de estúdio chamado... Tragic Idol. E estamos disponibilizando o link para download na descrição do vídeo. Muito bonito. Muito bonito, Bruno. Falou bonitinho hoje, hein? Hoje a voz... Ninguém atrapalhou a informação dele. É que, na real, é o seguinte, cara. Enquanto o Bruno tava dando a notícia... Tava todo mundo olhando pra ele. Ai, olha, imagina ele. Gente, o Bruno é muito lindo. A gente tava tudo olhando pra ele. Ai, imagina ele lá em casa. Tem uma pro Jamie e tal. A pessoa da Leandro também é um carregando a bola para o Alessandro. O que que é isso, cara? Alessandro tá acabando pela forma direto. Vai, Docão, dá as portas. Ah, o Bruno fez uma voz de veludo. Uma voz de veludo. Ô, gurizada, é o seguinte, olha só. Essa semana eu tava batendo um papo com o Sandro, o vocalista da DTV. Ai, o Dogão tem contatos, gente. Tu deixou surdo quando faz isso, cara. Eu sei. Tu deixou surdo. E seguinte, ele tava passando que eles já estão em estúdio gravando o CD novo deles. Eles estão desde 2007 sem lançar nada. O último CD deles foi o Ignição. Quem tá produzindo é o Nigéria. E eles estão pra final de janeiro, eles devem estar terminando o CD. E aí começa a turnê de shows Brasil afora, mano. Fala aí, meu. É... Me perguntaram aqui do lado, né, Tchê? Mas ainda garoto, né? Que... Que banda é a DTV? Eu vou lembrar pra ti, cara. A DTV toca o hóspede que era Golden Fish. É isso mesmo, cara. Mas toca ainda? Toca. É uma baita de uma banda. Era a banda real. Era a banda dele, né? É, o aditivo sempre foi a banda dele. Eu não sei se ele tá na banda ainda, cara. Eu acho que ele não tá na banda ainda. Eu acho que ele saiu. Eu acho que ele saiu, mas era a banda do hóspede. Ele não tá mais na banda. Era a banda do hóspede. Era a banda do hóspede. Como é que é o nome de vocês? Nós somos a banda do hóspede! Não? Hóspede do quê? Hóspede do Dead Fish. É hóspede do Dead Fish. Mas o negócio é que eles estavam um tempão sem lançar nada. Agora tá vindo pessoas de novo desde 2007, né, cara? Eu me lembro que era uma banda, assim, mais melódica. É hardcore melódica. É hardcore melódica. Mas era bem bacana, era bem bacana. Eles são uma das poucas bandas independentes que continuam independentes ainda. Eles não tem gravador, eles tão gravando por conta e deu. Na real é que nem nós. Tipo, Vaz, Sony já teve lá na bairro. Ah, vocês incluíram? Não, claro. Preferimos continuar independentes. É, cara, é um independente. Segue a joint aí, a bola aí, Fê. A banda Bon Jovi está preparando para o ano que vem. Um novo CD e uma turnê fucking mundial, tá ligado? Eu achei que fosse aposentadoria. Os caras não cansa nunca, tá ligado? É o décimo segundo CD da banda chamado What About Now. What About Now. Repite, repite. E sairá em março de 2013. Eu coloquei o link na descrição do vídeo promo da turnê que vai sair. Não tá a turnê que vai sair não, a turnê que vai correr. Ah, boa. E tem um link na descrição da discografia completa do Bon Jovi. Cara, eu vou seguir na tolinha, eu vou seguir na tolinha. Bom jovem de vídeo demais. Eu gosto, eu gosto. É bom, é bom. É bom, é bom. É bom, é bom. Percebemos já na entrada que é o programa GLS. GLS. Luz apagada, Daniel. Vocês vão ver depois na foto que inclusive existem integrantes da banda e do programa que são GLS. Falou, eles estão ficando. Eles estão olhando pra mim, mano. Eles estão ficando. Eles são ao mesmo tempo gays, eles são lésbicas e simpatizantes. Falou? Eles atiram pra qualquer negócio, né? Falou o cara que escuta cine e forfé. Puta que pariu. Sai daqui. Bah, cine é foda, cara. Vai aí, Bruno. Seguindo a pauta aqui, Bullet Forma Valentine. Blch, blch, blch. Bruninho, ó, voz de velô do Bruninho, ó. Então, eles estão prestes a lançar o novo CD, cara, disponibilizado. Jeb, eu gostei da voz. Disponibilizado. Blch. Na internet a nova música chamada Temper Temper. Ah, difícil o nome da música. É, facinho, né, cara? Beleza. Ela vai tá no novo CD ainda sem título definido. Por que que o cara tirou a camisa? Cara, só pra deixar claro pra galera agora que não tá vendo, o programa vai estar ouvindo. O Jauri e o Alisson tiraram a camisa e eles estão começando a se beijar, cara O Wagner tirou a camisa também Tira a camisa, Gordinho Tira, 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 tira Tá, o Diego foi o único que não tirou a camisa E o Wagner já colocou de volta porque ele tá com medo É o único casado, é o único casado Deus que me perdoe, casar é o único casado Opa, 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 para por aí que o bico tá pegado Já falou tudo do balance? Falou tudo porque a gente te atropelou no meio Já falei, tá na descrição o link dessa música E segue agora Seguinte, gurizada, a banda americana de hardcore melódico Yellowcard Lançou este ano seu oitavo álbum de estúdio Chamado de Soften Air Tu quer falar aí, meu? Não é hardcore Não é hardcore Não é hardcore É pop É pop e core É pop e core melódico Não bota core na descrição de qualquer coisa deles Fala pop e funk Não bota Não bota que eu aceito É pop e funk É power pop É power pop com violino aquela porra Maravilhosa Ô cara, eu gosto de Yellowcard Agora que tu gosta de hardcore Não bota Não bota Não bota Não bota Não tem só dois gays aqui Eu gosto de manai e manai não é hardcore Ô meu, o violino é massa pra caralho Eu gosto de manai 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 Seguinte, vai tá lá o link na descrição pra galera abaixar o CD deles Fica a vontade, ouve, quem curte, quem não curte vai tomar no cu e não dá nada Vê se eu falar do Chester Green agora Peraí, já terminou a informação Já terminou a informação? Olha o tempo dessa merda aqui Tá foda se vai A banda americana Chester Green lançou este ano o seu EP com 5 músicas chamado Evolve Essa tem endereço Love songs of God today Que é Raquel? E é o primeiro Que é Raquel? Não, piadinha interna não pode Piadinha interna não pode Piadinha interna não pode Raquel, Raquel, DM Cruzado, piadinha interna não pode, senão ele vai ser demitido Vamos ver Cara, assim ó Demitido por nós mesmo É o primeiro CD Eu me lembrei do Tonho da Lua Com o guitarrista de João Ô Rúdinha Ô Rúdinha Rúdinha Ô Rúdinha Meu primeiro CD é com o guitarrista Jenson Richard E estamos disponibilizando um link no download para a descrição Link para download na descrição Deixa eu seguir O legal é o seguinte Eu O Pérez E o Bruno Já bebemos dois litros de energético E o pessoal da banda chegou aqui Terminou um litro de cachaça Terminou um litro de cachaça Não é vodka Era chimalão Era chimalão Era chimalão Eles estão completamente bêbados É louco né Eu sou Strayed Ele virou Strayed Ô cruzado aqui ó Banda de São Leopoldo A Flander 72 Lançou A única unanimidade Flanders Como é que vocês vão vir aqui caralho A Flander Seguinte Eles lançaram mês passado um clipezinho da música Sampa Strix A gente vai estar disponibilizando para a galera num link para eles darem uma olhadinha Ficou bem legal A Flander A Flander grava com o mesmo caixa de produtos O pacotão Um abraço maravilhão Ai puta Vamos ser bem sinceros Não vou falar Não vou falar Mas o som é bom É bom Eles tocam muito bem Eles imitam bem Demais Demais Eles gravam bem O rio deles é muito bom É muito bom É perfeito Paulinho toca bem Canta bem Mas eu só vou falar melhor do Paulinho O dia que ele vem aqui E olha que pra mim pagar pau pra alguém O cara tem que ser foda Os caras tocam demais É muito perfeito É o cara que canta inglês com o melhor fluente extremo cara É o melhor cara que eu já vi 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 Vou me lembrar agora Se for o semifinalista na Atlântida e tal O cara da Mundano O cara da Mundano que gravou desde a gente Mas eu não aceitaram porque É não Mas ó Da Atlântida o cara que toca aí um rock sem chegar na Atlântida Oh Eu faço um baitaca fluente também Que banda que tu falou que é o cara da... O cara da Mundano Fechou fechou Agora vamo o que? Vamo o que Bruno? Vamo games Vamo que? É coisa de nerd? Coisa de nerd Coisa de nerd RALF Wipe do caralho Tá hoje eu não vou falar virgindade em mil Vou ficar quieto Fica na sua boca Eu matei o Marakov Ou é Makarov Makarov Ah tanto faz Sei que eu matei Eu sou do tempo da Jill Valentine Oh Dá informação Dá informação Vai cego mano Tá vamo lá então cara Vamo falar hoje de Tony Hawk Aeee Aeee Banda o touch Tchau Oswald From A two to be gone Every seven three one day Pra quem não lembra Pra quem não lembra Isso ai cara Pra quem não lembra Eu preferia que tinha Ace of Space Cara É o mesmo? Que seja Os caras não podem Fala Bruno Vem é o seguinte Esse ano saiu Um remake Que é chamado Tony Hawk Pro Skater HD É um remake do 1 e do 2 O que tu tá fazendo? Tô batendo o cu Enfim Saiu em agosto de 2012 cara Aquela galera que fritava ali o joystick Jogando a primeira e a segunda versão do game Ó Vai se fissurar Não votei ainda Ahn Bah pior tu não votei ainda Eu sabia né Desculpa vai Bruno Eu nunca votei ao vivo no programa O jogo Ele tá Porque o programa não é ao vivo É ao vivo É gravado ao vivo cara É gravado ao vivo O programa vai gravado ao vivo Ele é gravado mas vai ao vivo O jogo tá com gráfico lindo O cara tá muito bem desenhado Ele manteve a mesma jogabilidade dos ancestrais E também manteve a mesma linha de jogo Aquele lance de 2 minutos pra fazer todas as quests que tinha e tal Durante o cenário As quests eram tipo Coletar a palavra skate Derrubar uns barris Atingir certas pontuações Um barril de shopping E ó eu vou dizer assim ó meu Seguinte Eu e o Jauri Nos conhecemos em uma locadora Bah Jogando Tony Hawk Aí eu ganhei dele Eu e o Alisson ganhei dele Com manha não valia E a 1 ou 2 Era o 1 ou 2 Deixa ele falar Tony Deixa ele falar Uma sala de palmas pro Tony Hawk 2 Sabe qual era a diferença? É que eu sabia fazer uma manobra e dar manual Eu ficava assim E aí Perda Tu ainda sabe dar manual cara? É pra cima ou pra baixo? 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 entraram, e o batera começou a... Eu me lembrei do Tony Hawk naquele momento, cara. Eu me lembrei. É tri que quando o cara jogava, tinha uns 10 anos de idade, e nem conhecia as bandas, né? Tipo, milencore, e o cara foi, de repente, a primeira vez que o cara foi o motorhead. O cara conheceu por aquilo ali, e a gente gostava da música. A gente gostava da música. A gente gostava da música. E aí o cara jogava o Matt Hoffman ali, ó, de graça. De adolescentes. A gente não sabia, a gente só gostava da música. A gente não sabia que era de adolescentes. Então, cara, é diversão garantida pra quem sempre gostou da franquia. E bom som, né? E deixa eu falar agora, Dogão, por favor. Desculpa, eu tô fruto já, cara. Pra quem gostou, vai ser uma boa pedida, e pra quem quer conhecer, também. O link na descrição vai ter o trailer e vai ter um download do jogo completo pra PC. E acabou a minha informação, hein? Vamos pra banda! Aêêê! Agora o Jauri pode falar? Agora ele vai esperar ser anunciado pra falar, entendeu? Hoje nós estamos aqui com a banda Nox, de gravata aí. E vamos apresentar, nós temos o Potter. O Potter também é conhecido por Alisson. Nós temos o Caipira sem camisa ali. Caipira sem camisa, cara! Ai, o Lenhador sem camisa! O Lenhador tava sentado no banquinho dos russos, sem camisa. Ele é skatista, ele é trabalhador, jogador, tem futebol. Mas que legal, cara! Ele vai assim! A Maria não... Ah, tá bom! Nós temos ali... Essa fera é maravilhosa! Toca numa bala maravilhosa! Nós temos o cara aqui que tá com a caneca de chopp até agora aqui! Não, mas não tem chopp, tem cachaça! Não tem chopp, é, é... Ótimo! Eu sou o maestro! Eu tô muito bem! Monique, estou muito bem! Amor, eu tô... Meu irmão gêmeo mais velho ali! Foi! O Diego! Isso! E vocês... Eles são irmãos? Sério? Olha o shape aqui! Eles são irmãos! De pai e mãe! Depois vai ter uma fotinho dos dois na internet pra galera curtir! Eles são cunhados! E eu cunhado dele! Vai tomar no teu cu! Vai tomar no teu cu que eu vou dar em ti! Só cara, me conta um pouco da história da banda de vocês! Deixa pra mim! Não! Não! Mas você sabe que como toda banda de hardcore... A gente começou assim, velho! A gente andava de skate junto! Jogava o Tony Hawk! Jogava o Tony Hawk! Jogava o Tony Hawk! Jogava o futebol! Modéstia a parte eu gastava negra! Ai ai! Gastava mesmo! Eu era bom! E... A gente começou a tocar! Por isso que ele virou vocalista! Eu e o... E toco baixo! Ah tá! Como eu era bom! E eu e o Wagner, a gente teve uma banda antes! Antes disso, uma banda no colégio! Nosso primeiro show tinha 700 pessoas olhando pra gente! E não sabiam... Maurício Amaral! Não sabiam o que que era aquilo! É a lata do Maurício Amaral! Temos o Potter e o Maurício Amaral! Temos o Potter e o Maurício Amaral! O Pretinho básico em peso aqui! O Pretinho básico! Eu sou mais o cafezinho! Mas tudo bem! Então eu sou Marcião! Não sou Marcião! Eu sou Marcião! Eu sou Marcião! Eu sou Marcião! Eu gostava de ouvir quando a gente tava mandando de skate! A gente tocava Ramones! Sei lá! Pistols! Principalmente replicantes! Principalmente Tequila Baby! A gente atava um monte de coisa! Só que a gente sentiu uma necessidade de fazer música! É! E são sete anos! A gente... A gente... Deixa eu pegar mais horas no estúdio ali, peraí! Senta! Alô! Senta aqui lá! Mais duas horas no estúdio! Tínhamos uma necessidade de fazer música! Então eu comecei... Eu comecei a escrever! Jauri, tu quer que eu conte essa história? Resume, mano! Resume! Tá, tá! Eu vou assim, ó! Eu e o Alisson e o Jauri, a gente tocava toda a tarde no galpão lá de casa que fica os instrumentos! Gente, a galera mais velha não gostava demais! Jauri, Jauri, agora eu tô falando, por favor! Não consegue ficar quieto, cara! Por favor! Só um pouquinho! Pode respirar aí! I'm sorry! I'm sorry! Pô, meu! Alguém põe alguma coisa na boca do Jauri! Opa! Eu gostei do Bruninho! O Bruno que tá ficando com ele vai ali, Bruno! Pega o Jauri pela mão e vai pra fora do estúdio! Vamos lá! Isso nós tinha uns 15, 16 anos! E eu uns 20 já! Agora vocês têm 17, 18! É, por aí! Sete anos depois... Daí, o que acontece? A gente tocava toda a tarde, cobre, começamos a fazer umas músicas próprias, bem quando a gente começou a curtir um Dead Fish! Daí a gente comprei o DVDzinho lá, a gente via toda a tarde o DVD Dead Fish e começamos a prestar atenção nas letras, né? Porque até então a gente não dava bola pra ler! Então começamos a fazer a música própria! O primeiro demo ficou mais ou menos! A segunda música tá... Continua, cara! Eu não consigo falar, cara! Cara, o Jauri tá beijando o Alisson, cara! Ele tá beijando a teta do cara! Os dois tão sem camisa, tão quase com medo! O cara tá te traindo, cara! Foda-se, cara! Cê não tá ficando? Olha aí! É um menagem aqui! É um menagem aqui! É um menagem, tá? Eu tô brincando, tá? Quando eu chegar em casa, eu ó! Madeira e madeira! Ah! Madeira e madeira! Madeira e madeira! Negar! 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 Tô brincando e tal, mas é verdade! Eu gosto do Alisson! Não bate nele, não bate nele! Raquel! DM! Tá, mas que seja! Daí a gente começou a tocar, fazer um showzinho, organizar umas festinhas lá em Gravataí, tocar fora! Agora deixa eu resumir! Gostei do Heart! Deixa eu resumir! Ó! Deixa eu resumir, deixa eu resumir! Tota a história! Tota a história! Tota a história! Tota a história no bagulho, velho! Nós éramos P.A. com 15 anos, comecemos a tocar e tal, agitar! Como toda banda! Como toda banda, tá ligado? E aí na real assim, olha! Como toda a banda! Como toda a banda! O Diego não era na banda ainda! A gente tinha um grande amigo! Globorei! Nós tinha outro cara que tocava com nós! O Jader e tal! E aí depois a gente botou o Diegão! E há sete anos a gente veio tocando aí! Todos com os mamilos excitados! Peraí, peraí! A gente não ouviu o Diegão falando ainda! Diegão, conta pra nós agora qual que é a formação atual da banda! É... X, Bacon, Calatra... Diegão, filho! Tem que ficar frio aí! Seguinte, a formação atual é Jauri nos baixos e vocais... Meu, calma, cara! Não fique nervoso! Quantos baixos e vocais? Deixa eu falar um pouco! O cara não conseguiu falar o programa inteiro, cara! Vai, velho! Vai, vai! A voz do Diegão! Jauri, voz e baixo! Mais voz do que baixo! Alisson! Tem mais voz do que baixo! Só aqui! Porque no palco! Fudeu! Fudeu! Guitarra e backing vocals! Wagner, bateria! E eu, Diego, guitarra e backing vocals também! E o Decabochezinho! Bonito! Eu estou na banda desde 28 de fevereiro de 2008, quando eu estreei no primeiro show da Nox, lá na sede da Bill, em Canoas! Tá ligado que o cara nunca lembra do dia de aniversário com a namorada, né? Vai, a banda! A banda não me põe! Não me põe! Não me põe! Não me põe! É do cara lembra, né? Ó, nossa, bicho! Não, eu não lembro! Faz muito tempo! Na minha primeira! Ah, 97! Caralho, velho! Na minha primeira não saiu nada! Não, mas agora... Era só cosquinha! Era só cosquinha! Era só cosquinha! Era só o tremelico! Mas quem é que não lembra da primeira gozada? Tá, vai! Já me explica, quais são as influências de você que eu tocando sem voz! É assim, ó, velho! Ah, no início a gente tocava algo que não... Mas hoje é origem! Esquece o início! Não, no início a gente tocava Matanza, NoFX, Replicantes... Anti-Flag! Anti-Flag, Rock e Rockets! Ah, não! A gente gostava de Punk e Rock em geral! Só que daí a gente foi evoluindo, a gente foi crescendo... Tinha uma banda lá de gravataí que a gente admirava muito, que era de Vard, Hoje mudou de nome, tudo e tal... Hoje, praticamente, quem olha a nossa formação, a gente lembra uma banda chamada NoFX... Oh! A gente lembra bastante! O nome não quer lembrar! O nome não lembra nada! O que é que significa o nome? O nome significa Nox... Nox... Nós odiamos a Xuxa! Boa! Muito boa, cara! Muito boa! É você que voltou a ser loira de novo, vocês viram? Exato! Ah, ela sempre foi a... Não, a nossa influência basicamente, basicamente, a nossa influência é... Basicamente era a Xuxa! É! Basicamente era o basicamente! Mas vocês gostavam das Paquitas, né? Basicamente nós podemos definir em algumas pouquíssimas bandas, algumas pouquíssimas! Ah, Jory, fala o nome das bandas, caralho! Fala, senador! Bad Religion, NoFX, Dead Fish, NoFanAtAll, Ramones... Oh! Yellow Card! Yellow Card! E Yellow... Não! Essa pena, hein, meu! Essa pena! Bate aqui, bate aqui, velho! Cine! Re-Start! Não, não, não! Calma aí, calma aí! A gente pegou! Toda essa coisa, hein! Que toca... Hardcore... Califórnia! Distorção! Tirando as bandas suecas... Milencole! 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 NoFanAtAll! Que a gente gosta bastante! Oh! Oh! NoFanAtAll! Que nem fala o meu amigo Jany! O cara que domina a Geografia Mundial é outro mundo! É! Ah, nós estamos com o Professor Guilherme! Oh, tá bem! Só pra deixar o resultado! O cara é formado em Geografia, é professor e geógrafo! Oh! E a gente... Olha só! A gente com geógrafo no carro e dois GPS se perdemos! Ah, vocês tão bem! É que eu não trouxe minha bússola e minha carta do exército! Fala! Janyão, desculpa! Fala, mas nós assinamos o português! Nós não se perdemos! Nós perdemos! Fala o cara que não terminou o primeiro ano! Depois de meia hora falando merda, ele quer me corrigir! Fala! Agora deixa o cara falar comigo aqui, caralho! Tá, caralho, olha só! Fala um pouquinho agora do som próprio de vocês, como é que é? É assim, ó, velho! A gente gosta de falar do que ninguém quer ouvir! Tu nem gosta de falar! Ah! A gente adora falar das desgraças do mundo! Ah, eu também curto! De preconceito! Normalmente a gente não ouve isso nas rádios! E nunca vai escutar, né? Isso é um fato, tá ligado? Isso é um fato! Então a gente aborda, assim, assuntos como política, preconceito... A gente tenta também falar assim, ó... Faça algo melhor! Seja algo melhor! E eu vou passar até um pouquinho pro Wagner, que ele gosta de falar sobre esses assuntos! É, mas eu gosto, mas eu não sei lá! Não tô muito afim de falar não! Que legal então! Resumindo, a gente fala daquilo que precisa ser dito e não tem muito espaço! É que na real, assim, ó... Todas as bandas do nosso estilo mais ou menos falam isso! Algumas falam um pouquinho mais declarado, outros põem mais poesia, alguns colocam um pouquinho mais solo de guitarra, alguns colocam muito mais solo de guitarra! Então, a gente tenta priorizar o máximo a letra! Porque se tem um guri de 14 anos que tá ouvindo, isso vai fazer diferença pra ele, como fez pra nós quando a gente ouvia o Dead Fit! Faz mudar o pensamento, faz pensar, na verdade! É, na real! A gente é bem bobo aqui, entre nós! A gente tenta ser bem humorado, porque se a gente for seguir a risca, pô, é meio triste o bagulho! Se tu cair na realidade mesmo, tu desiste! Então a gente tenta ser bem humorado quando a gente toca! A gente fala, que nem o Dead Fit fala, a gente fala de uma coisa negativa de uma maneira positiva! Sabe? A gente tenta ser bem humorado, olhar pra um gurizão que tem... A gente foi um guri um dia, bem em piá, que ouvia os cara falando... A gente ouviu os cara falando que, pô, pra quê? Pra quê? Pode fazer algo melhor? É, o Jauri foi um guri antes de ter os quatro filhos que ele tem hoje, mano! Cara, não me complica, velho! Ai, como é agora, velho? Olha a pensão aí, lixo! Olha a pensão! Passou moda, entrou moda, bandinhas que a gente viu virando rock'n'roll e não sei o quê, que hoje querem botar o dedo na cara e falar... A gente é protestante, a gente fala das merda do mundo... Martin Luther King! Martin Luther King! King Kong! A gente... A gente... Patufu! A gente... Charlie Stone! Gostoso! Pra você gostar! Nós fazemos isso há bastante tempo, há bastante tempo a gente fala do que ninguém quer ouvir... Ah, mas é legal, né, cara? É legal! E eu acho que a gente precisa disso! Claro que sim! Nós precisamos disso! A mensagem de vocês tá sendo dada! O legal, tu sabe o que é legal? É a gente numa cidade que a gente nunca viu ninguém e tem um guri de 14, 15 anos cantando a nossa música e chegando pra ti depois no final do show e falando... Velho, eu curto a tua ideia! Isso pra gente não tem dinheiro, não tem... Não precisa ser mais! Ganhou a noite, né? É um! É um! Simplesmente um! Tá, agora outro! Não o Jauri! Isso não, nós vamos ficar até amanhã aqui! Agenda, contato de vocês, passe aí pra nós! Agenda, esse ano a gente tá focado na gravação que era pra gente gravar só em agosto, então a gente tá entrando em novembro e não terminamos ainda! Show tá ficando bom, cara! Show, é, tá ficando boa a gravação! Foi muito corrido ano passado! A gente tá gravando agora, o Diegão tá produzindo pra gente aí pra gente não gastar grana... Ah, mas tem que ser, né? Eu sei como é que é! Tem que ser, cara! Tem que ser! Não, porque é foda! O Paulo sofre disso! Ano passado a gente tocou com o MXPX, abriu o show do MXPX! Dense of 10! Dense of 10! Dense of 10! Dense of 10! Tocamos na casa do Gaúcho em Porto! É, tudo isso é o mesmo show que tá fazendo aí! Na real a gente... Não, é que tínhamos na mesma noite! Não, nós tínhamos assim ó... Na real foi junto e a gente tava no palco, no palco do canto, não! Não, mas na real a gente abriu pros caras, os caras que a gente ouviu desde P.A. Fala! E aí é o seguinte ó... Esse ano a gente decidiu focar, tentar gravar o nosso CD produzido pelo Diegão, que tá começando a produção, já tá tocando legal... Porque seguinte, se a gente deixar só tocar, final de semana passa, final de semana passa e não rola a gravação... Não consegue terminar, né cara? Exatamente! E a gente é bem amador na real, a gente só... É fim de semana, né? Sábado que a gente tem pra ensaiar, sábado que a gente tem pra tocar... O cara depende de outras coisas pra viver, né cara? Não é assim, né? Na real não tem essa, né? Bando independente não vive da música, então é complicado! Também é! Ô Diegão, conta aí pra que... Quando é que tu acha que vai tá saindo, terminando o CD? Se tudo der certo, espero entrar em dezembro com ele pronto! Beleza! Se tudo der certo, mas a gente tá falando da Nox! É! Nunca nada dá certo! Mas enquanto isso... Você entendeu que a gente chegou bêbado, então pode ser que a gente chegue bêbado na gravação também! Ah não, é um problema! Ah, claro! Seguinte agora, brisado, então a gente vai começar agora pra entrar pra uma outra etapa do programa, que é o Quest do Praia Hardcore, certo? Vocês... É que eu não falei dos contatos... Pode falar, eu tinha esquecido dos contatos! Perguntaram dos contatos! Pode falar então, meu querido! Fala aí! Contatos de show que você perguntou também, como é que tava a agenda e contatos de show, Contatos de show, entra lá direto no www.noxhc.com Um sitezinho simplesinho lá e tal, que tem lá um formulário que tu bota teu nome, teu e-mail e uma mensagem Entra diretamente pra mim, no meu e-mail e no e-mail do Wagner E a gente repassa pra banda e conversa sobre a possibilidade de fazer os shows e tal É só entrar direto lá, que no mesmo dia que o cara mandar eu vejo E a agenda de vocês, como é que tem agora? Agora não tem agenda Não tem nada não Caio, o seu que tava marcado Tinha a marcação da sala Não tem mais nada Não tem mais nada Sabe como é que é, Daniel? Foco na gravação, foco na gravação É, eu tô muito medo Valeu, e agora vamo? Vamo, 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 vamo Vamo pra quest do Praia Hardcore Spawn! É o seguinte Calma, calma Não tem pergunta de geografia, senão tu vai saber responder Não, eu tenho... Que coisa mais difícil É o seguinte, ó Vocês tem que responder o que vier na cabeça, ó É a corrida E não pode ser na hora Uma vez pra cada um Foi, 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 foi Resume a banda numa palavra? Punheta Puta que pariu Resume a banda num filme antigo? Emanuele voltando para o passado Gutaria pouco, né? Resume a banda em Mariana de Fogo Mariana de Fogo? Doze É, eu ia falar doze, mas porque tu falou eu não vou falar Vou falar Uma vinte e dois Resume a banda e o sabor de pizza Quem é que vai responder? Calabresa Ae, Diego Resume a banda em um super herói Lanterna verde Preto e viado Ai que lindo, meu irmão Sem comentário, né? Sem comentário A lanterna verde Mais atual O negro Ele não é o viado O viado era o branco Com cabelo ruivo e de barba Cara, não importa Lanterna verde Todos são viados Não! Não sou! Porra! Pra que ficar falando no lanterna verde, caralho? O que é que o branco? Ser puxa que pariu É o super herói mais tem que entender Aquela porra que ela disse Soca no programa Sério, sério Calma Desliga o microfone do dinheiro Desliga o microfone do dinheiro Desliga o microfone do dinheiro Tem um anel Por que eu desliga o microfone? Tô quieto aqui Não, cara, desculpa Mas o super herói que tem o poder no anel É Desculpa o Lion do Thundercat É É Não, é sério Vai lá, vai lá Resume a banda em um jogo de videogame antigo Tony Halt Tony Halt Tony Halt Brizarro, vocês passaram no nosso quest E você não ganhou porra nenhuma por isso Não, tô brincando Tô brincando Tô brincando Vão ganhar sim É o seguinte Deixa eu pegar aqui Tá, mas fala o microfone Uma semana Fala Eu me afastei pra pegar o CD, caralho Arará Como é que ela te afasou pegar o caralho? Tô brincando Tá virado o Leandro pra mim É a sobra dele Ele só empurra O nosso amigo de Sey, Felipe Grau Ele e mais um brother deles Estão organizando o Toque na Praça Isso aí E produziram Essa super coletânea Com várias, com 20 bandas Foi ali na região do Esteio, né? Na região do Esteio E nos deram vários CDs Então aqui ó Vocês, nós temos dois A gente tá racionando Não dá mais um Mas é um presente pra vocês Por terem conseguido passar na quest Vamos dar um pro Jauri Eu acho que ele merece, né? Jauri Jauri E pra gente tá sem camisa também Os caras que tão sem camisa ganham É, os dois Os dois que tavam Os dois que tavam se beijando Gostaria de mandar um abraço assim Bem especial pro pessoal da Bill lá de Canoas Show de bola Ele faz um trabalho que a gente admira há anos Tá ligado? E... Especialmente... Especialmente pra um grande amigo nosso Marquinhos Que também faz um trabalho Marquinhos Sique? Aeeeee Marquinhos tem que ir gravando aqui Marquinhos Marquinhos Três vezes mais que tu, cara O Marquinhos E tomou 3 litros de vinho O Marquinhos vai estar gravando uma música com o nosso próximo CD Ele vai gravar uma grossa Ele vai gravar uma grossa Nossa, é da nossa banda E vai ter uma churrascada pra tirar Marquinhos Olha, Marquinhos Posso dar um veredito pro Marquinhos? Dá pro Marquinhos então Silencio Dá pro Marquinhos Chupa o meu pau com grama Ele vai ficar mordido Tô matando um porco pra te comer o Marquinhos É que ele é vegetariano e tal Cara, o Marquinhos é o quarto participante E aparece de vez em quando no programa Você é o quinto? É o Rob, viu? Não, ninguém te conhece Cara, foi o Marquinhos que me apresentou toda a ideia do vegetarianismo, cara O Marquinhos O Marquinhos é um cara que eu gosto pra caralho É uma brincadeira pra ele Um abraço pra ele Um abracinho pro Aguinaldo também Aguinaldo Não, aqui ó Só, só, rapidinho E também pra Gurizada que Com a gente aí tá montando o selo virada pro tal Oh, pior Espero que dê certo Vocês querem apoio do Pai Hardcore aqui? Queremos Queremos Tamo juntos Eu já tô com o contrato aqui na folha de traço Não sei se vocês viram Pode querer Só os inteligentes podem ver Assinar os contratos Ai, pega a gente pra pedir Posso falar? Meu Deus, cara O Wagner não consegue falar Daí é a banda Maritmos Que também é de gravata aí The Yield E é o Tornado O pessoal é O pessoal é mais voltado pro grunge Assim, mais virtuoso E a gente É no Hardcore Melode Tá? Mas é isso aí Depois coloca Se der pra colocar o linkzinho do Facebook A gente coloca Claro, coloca A gente coloca O Wagner responde só uma coisa bem rápida Assim, como é que ia receber um boquete do Jauri ao mesmo tempo que fala? Na gravação, meu Ele tem o céu da boca meio áspero Ele tem o céu da boca meio áspero É Eu ia falar isso É o céu da boca áspero, mas a língua é mole, cara É O galera O problema é que usa muito os dentes O galera, seguinte Opa Muito obrigado por vocês terem participado do nosso programa Cara, que isso Que isso Valeu por terem vindo aí Valeu pelas brincadeiras A insistência de a gente não poder ter vindo outras vezes Pois é Foi a banda que até agora mais se fez pra vir nessa rua Oh, cara Não dá Não dá É que o Jauri é um astro Ele tem vários Ele faz Ele é promoter de festas Ele é golgoboy Mista, jornal Ele é golgoboy Doença no QG Vocês são em gravataíto Sai na rua Olha o corpinho do Jerry Only aqui Do Miss Opa Em gravataíto sai na rua Tudo isso É o Jauri É o próximo pretende Nós somos a banda do Jauri A banda do Jauri Olha, uma coisa Uma vez eu tava na faculdade caminhando E o cara chegou e perguntou pra mim Tu é da banda do Jauri? Puta merda, cara Jauri e banda É O próximo grupo dele vai ser Jauri e banda Tipo a bandinha Meu amigo e a parede Meu amigo estava no ônibus uma vez E o cara veio assim ó Hahahaha Eu te conheço E ele já se estufou o peitinho aqui Parecia um pardal, velho Aí eu te conheço E o Alisson deu um sorrisão assim Cara, que toque na banda do Jauri E hoje a banda que mais ta se fazendo agora pra vir é a Flanders né cara Não, mas eles tão... A gente ta só agendando agora o horário Um dia com eles Eles também tão só agendando Ficam dois meses agendando Eles tão na Califórnia cabeça Eles tão melhor que nós Mas eles vão vim, vão vim, vão vim sim Já conversamos com o Guilherme Cara ó, muito obrigado a participação de vocês Obrigado E a Sia de novo para trocar ideia Lançar CD, lançar vídeo Clip Bebê Bebê E quero assim ó, toda banda que ta vindo agora Tô dando uns presentes para a gente cara Semana passada Filiu deu uma camisa E quero saber que a gente vai ganhar agora É, então seria... Não, não esse presente não... NÃO, 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 NÃO! o 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